Piauí, lugar do sol arretado e ao norte do estado há de se expor a melhor carne de sol do pedaço. Seguindo viagem, Castelo do Piauí tem as marcas dos antepassados. E eu hei de pensar que o homem da pré-história se encantaria com o litoral, a bela pedra do sal. Será, se passaram na nossa primeira capital? Olha, toda essa gente decente, valente, da nossa princesa do sul. As redes, as opalas, o clima e o povo pedro-segundense. O que acham? Como vivem? O que dizem esses nossos piauienses? Nosso Piauí, uma série de reportagens entre os dias 5 e 22 de outubro.